E a gente vem falando aqui no Jornal sobre o Q-Festival, um festival multicultural que rola no dia 27 de outubro em Aracatuba e hoje a gente apresenta mais uma atração gastronômica do Q-Festival. É a vez do Vitrola. Hoje o cliente que vem no Vitrola, além do som, além do ambiente, ele vai curtir muito por causa das boas amizades que ele vai fazer. E aqui é todo amigo. Na verdade a concepção do Vitrola nasceu de um grupo. Um grupo onde a gente formou com vários motociclistas, a concepção inicial foi essa. E hoje, graças a Deus, a gente não atende só os grupos de motociclistas, mas também as outras pessoas que querem um ambiente gostoso, agradável. No Vitrola, a banda Stones, que conta com o nosso ilustre DTV, Fábio Lemos, ficou bem à vontade na gravação. E você pode assistir a entrevista completa no Facebook do SBT Interior ou no Duque Festival. A trilha sonora. A trilha sonora é, com certeza, uma das melhores da cidade. Por quê? Aqui a gente... nós temos os clientes que gostam do rock'n'roll. Então a gente atende o pessoal que gosta da música nacional, internacional, os flashbacks, não só rock'n'roll, mas temos também os DJs que vêm fazer aí a trilha sonora das noites e também dos sábados, finais de semana, aqui no Vitrola. Agora, os pratos são petiscos, né? Você pode encontrar desde os espetos tradicionais até o frango a passarinho e outras coisinhas que eu não vou entrar muito em detalhe, porque nós temos surpresa para apresentar para a galera que vai curtir aí o Q Festival. O Q Festival, a gente, além da caipirinha turbo que nós estamos preparando, tem também o prato carro-chefe, que todo mundo gosta, todo mundo sabe, pelo menos os clientes, mas você que vai no Q Festival e quer conhecer o Vitrola, vai em loco conhecer o nosso prato aí de primeiríssimo, é o carro-chefe. You could have told me yourself And I found something Calma! Aí sim, cachimbra! Então, lembrando que o Q-Festival será realizado no dia 27 de outubro no Aracatuba Clube. Os ingressos estão à venda pela internet no guicheweb.com.br e também diversos pontos de vendas em Aracatuba. Outras informações, acesse qfestival.com.br